E aí galera e atômicos, tudo bem com vocês? Vocês viram que agora no dia 2 de fevereiro, 2 do 2, a Apple lançou o seu mais novo revolucionário, tão prometido, fantástico, incrível, sensacional, Apple Vision Pro. O Google Glass da Apple, ou o óculos de realidade da Apple, com uma bagatela com preço super baratinho, só 3.400 dólares, e aqui no Brasil já tem lugares aí fazendo a pré-venda em torno de 41 mil, o mais barato que eu achei aqui foi 26 mil, pra comprar o Apple Vision Pro. Mas que bagulho é esse? Será que a Apple acertou a mão? Olha, já pra começar a falar assim, eu acho que o Apple Vision Pro, ele é muito praficionado da Apple, pra galera que gosta da Apple, até porque gastar um valor desse, cara, dá pra comprar um carro, pouco, dois carros, né, dependendo do carro que você comprar, usado e tal, mas, meu, é surreal. O que que esse Apple Vision Pro traz de tão inovador, de tão fantástico, né, pra custar o que custa? E será que vale a pena? Olha, só pra dar um spoiler aí, meu, ele é um... Não sei não, vamos discutir isso, vamos tentar entender um pouco mais o que é esse Apple Vision Pro, que que é essa nova história que a Apple colocou no mercado, tá, e pensar aí, será que vale a pena? Será que não vale? Será que ele é tão revolucionário quanto as outras coisas que a Apple já fez? Bom, antes de mais nada, não se esqueça de dar like aí embaixo, isso é muito importante pra gente, se inscreve no canal e aperta sininho pra receber mais notificação de vídeos novos que a gente lança toda semana aqui no canal da Atom Studios, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ver essa... Roda a vinheta! Olá, meu nome é Hulk Janelio e sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom e da Nucleus, youtuber, podcaster e vice-presidente da ADP. Tem um vídeo muito legal que a Apple costuma fazer bastante, que é quando ela lança um produto novo, ela realmente coloca no mercado um vídeo mostrando como é que é a produção e tal, e, meu, é um vídeo maravilhoso. É uma coisa meio rara das empresas, né, geralmente essas mídias ou essas coisas de fabricação vêm numa coisa mais rústica, né, eu até tenho alguns processos de produção de alguns objetos que eu fiz, mas, meu, você vê que é uma câmera do cara gravando ali e tal, mas não é feita uma montagem. Aqui é feita com uma puta qualidade, qualidade Apple, né, primeira classe, né, a qualidade, e mostrando um pouco sobre a produção. Eu vou comentar, vou ver aqui que eu consigo já falar sobre isso daí e falar sobre alguns detalhes ali da própria produção dele. Beleza? Então vamos começar analisando esse produto, quanto design de produto. E, cara, quanto design de produto, puta merda, a Apple acertou a mão de novo. Puta projeto, puta produto, beleza? Mas vamos deixar de enrolação aí e vamos tacar pau nele. O vídeo promocional dele mesmo, né, que ele vai começar a explicar e falando como foi feito o Apple Vision Pro. E eu vou pausando de acordo com o que eu acho interessante. É a primeira vez que eu tô vendo esse daqui de produção, tá? Os outros eu já vi. Pegas aí. A música já é foda pra caralho. Ah, ó que legal. Nessa primeira parte aí, ó, ele já mostra um negócio bem bacana. O que é isso daí? Os iBooks, controle da Apple TV e outras coisas que são feitas no material, que é o alumínio. Eles fazem o processo que é o processo de usinagem desse material. Então aí o que a gente vê são justamente as partes superiores, né, só o bloco de alumínio. Cada um desses daí é uma parte frontal do Apple, tá? São os blocos de alumínio já cortados no formato, né? E isso aqui é a vista superior dele, tá? Cara, é um processo de produção muito legal, porque eles poderiam usar, assim, alumínio injetado. A gente tem coisas de alumínio injetado. Tem uma peça aqui famosíssima aqui do Philip Star, que eu vou colocar aí pra vocês. O espremedor, né? Que já foi feito pela Leste, ó. Puta, há muito tempo que é alumínio injetado. Fica uma perfeição. Mas ao invés de usar alumínio injetado, eles preferem pegar a peça e fazer todo o zinado. Porque se ele esculpe cada peça individualmente, então não tem um molde. O legal é que é esculpido um a um. Então, aí você já entende um pouco sobre o custo desses produtos da Apple, tá? Isso ele já faz nos PCs deles há muito tempo, no Mac Pro, já fazem alguns controles. Cara, é muito legal. E você entende por que ele é tão premium na produção, tá? Beleza? Bom, vamos continuar aí. Aí, aqui a parte, né? São coisas delicadas, né? Isso aqui provavelmente é a parte de tecido, que é toda a costura, que é feita esse band aqui, ou pode ser até aquela proteção aqui da frente. Ele tem uma... Justamente a parte de tecido, as linhas que são usadas e todo o processo. Você vai ver que todo o processo não tem uma pessoa envolvida. É tudo robotizado, tá? Isso é bem legal. É uma puta empresa high-tech. Olha lá. Esse aqui é o bloco... Eu tô achando que é o vidro. É o vidro. Olha lá, que legal. Isso aqui é a parte do vidro, aquela parte frontal do Apple, né? Então, eles cortam esse vidro aí, depois eles laminam ele, eles fazem tratamento, pra poder ter camadas. Se não me engano, tem três camadas, tá? Eles cortam, você pode ver que é uma CNC cortando, né? Vamos ver como é que eles entortam essa história aí. Olha aí, ó. É a frente direitinho, tá vendo? Olha lá. Ah, aqui tá. Olha o segredo deles. Deixa eu ver se eu consigo voltar um pouquinho. Olha lá. Depois que corta, isso daqui são aparelhos de sucção que ele corta. Essas sucções, né? Essa partezinha pretinha aqui, ó. Essas são as sucções que seguram. Isso é bastante usado na indústria, tá? E ele leva esse material pra essa peça aqui, que é um molde. Isso aqui é um molde. Olha o modelo aqui do vidro, tá vendo? Provavelmente, isso aqui vai ser moldado a quente, tá? Vidro sob pressão. Então, ele pega o vidro, coloca ali nesse molde. Isso aqui é o que a gente chama de fêmea, tá? O que recebe, o macho é o que entra. O molde vai aquecer esse material. É um vidro praticamente cristal, tá? Quanto mais cristalino o vidro, mais caro ele é. Tem uma empresa que trabalha basicamente com isso, criando peças de luxo, vendendo essas peças, que é a Swarovski. Trabalha vidro, só que vidro com a pureza praticamente 100%, tá? Quando o vidro é meio esverdeado, ele é impuro, tá? Então, ele é muito mais barato. Ele é bem mais barato, tá? E assim, é questão de, tipo, tem 10% de impureza. Ou seja, ele é misturado com outros vidros e tal. Esse daqui, eu acredito que seja puro. Além de ter um reflexo aqui verdinho, que eu tô desconfiado, a parte aqui é branca, ele parece ser bem cristalino, tá? Então, deve ser um vidro puro. Ou seja, é um vidro caro pra caramba. Os caras vão colocar ali no molde, vai aquecer essa história e deve vir o macho ali pra pressionar. Vamos ver. Bem legal. Eles cortam plano e depois eles fazem... Olha lá, a peça pegando, ó. O vidro prontinho. Ele tá usando, provavelmente, pressão sobre vidro. Então, ele pega o vidro plano, coloca no molde, aquece isso daí e pressiona essa história toda pra dar esse efeito. Cara, esse projeto tem que ser um projeto muito bem executado, porque qualquer defeito nessa lente aí, tá? Perde a peça. Isso aqui é um vidro cristal, ó. Bem bonitão, tá? Então, é um vidro caro pra caramba. Então, ali tá uma das coisas do custo alto desse produto. Aqui a lavagem e tratamento, né? Onde joga a película do vidro. Aqui são os vários vidros, né? Ele tá jogando por película, fazendo um banho. Esse banho pode ser anti-reflexo, anti-risco, anti-embaçamento. Tem vários banhos, né? E depois ele é temperado. Então, além de ser um projeto complexo, você fazer um vidro com uma curvatura muito boa e tem que estar perfeitinho, desde a matéria-prima que foi cortada até o momento da moldagem, pra não dar problema de reflexo, né? É muito difícil você executar uma bolha com precisão. Eu acredito que aqui é glass mesmo, é vidro mesmo. Pelo que eu vi, é glass. Eles falam que é glass, né? Mas pode ser policarbonato. Mas acredito que seja mesmo. Pelo vídeo que a gente viu ali. Sinalizem eu fazer injetado e outro processo. Eles fazem todo um processo meio que manual, como se fosse artesanal. Então eu vou lá, esquento o vidro, derreto ele na posição, faço sobre pressão. Olha lá, ó. Isso aqui são todas sucções. Então eu tenho uma retificada pra deixar tudo bonitinho, igual isso aqui é um molde. Tem um nome específico pra isso. Berço, tá? Ele cria esse berço pra poder fazer execução. Então provavelmente essa parte de metal aqui é o berço. Onde tá a lente, tá vendo? Toda, ela não entra em contato com isso. Mas aqui depois você tem a fresa, que é essa pecinha aqui em rotação, e vai dar um acabamento aqui na borda. Então ele dá um acabamento pra deixar, provavelmente, bisutado, abaulado. Porque quando o vidro é cortado e é formado, ele pode ter aquela... A borda muito cortante. Sabe quando você manda fazer espelho, tá? E o cara dá um acabamento na borda? Provavelmente é isso daí pra justamente não ter... não ser cortante esse material, tá? Ele dá esse acabamento aí. Olha lá, ficou bonitão já, brilhando. Ali é justamente a band, né? Essa parte lateral, que ela tem um processo legal. Não sei se aqui vai mostrar. Provavelmente vai mostrar. Eu vi lá nos vídeos mostrando como é que coloca. Ela é muito legal, porque ela tem o elástico, mas ela tem o tecido também todo dobrado, enrugado. Então o tecido abre e fecha, assim. É um produto maravilhoso. Maravilhoso. Vamos ver ali na frente. Olha lá, costurando. Aqui são os carrinhos costurando, né? Fazendo a costura do processo. Igual a máquina de costura. Olha lá. Ah, isso aqui eu queria mostrar. Isso aqui eu tinha achado muito bonito, tá? Tá vendo? Isso aqui é o elástico dele. Só que aqui também tem a parte elástica, que é o trabalho entre o movimento do tecido. Então ele trabalha a geometria do tecido junto com o material. Ele trama tudo. Ele trama toda essa estrutura. Trama tudo isso aqui. Ou seja, mais uma coisa que mostra porque o produto é muito bem feito. Assim, é premium, tá? O produto é foda, assim. É uma Ferrari, tá? Então ele faz o tecido. Não é que ele compra um tecido e monta uma band. Como normalmente a gente faz, tipo, essa roupa aqui, né? Você compra o tecido, que é esse tecido aqui, e bota no molde, corta e faz. Não, eles costuram, eles fazem a trama. Eles têm a preocupação de executar a trama dessa história. Até porque a trama vai ter uma função de... Aqui provavelmente de respiro, porque tá vendo? Tem bastante entrada de ar aqui. Só que deve ser pra respiro. Isso daqui é pra ela poder deformar. Tua piseira, né? Olha lá. Que legal. O cara testando. Aqui... Ah, aqui é a trava, provavelmente. Aqui é a trava de ajuste. Olha que legal ele testando. Olha como abre a peça. Tá vendo? E mantém aquela trama interna. Como abre aqui. É muito legal. Vou voltar porque é muito legal. Olha que legal. Muito louco, cara. Tá vendo? Então, eles criam um tecido pra dar esse efeito. Isso é muito legal, cara. É muito topzera, né? Beleza? Vamos deixar passar aqui de novo. Olha que legal. Irado. Ah! Lembra aquelas peças que a gente tinha visto lá de topo? Olha ela aqui, ó. Então, isso aqui é a frente da peça. Isso aqui é feito num centro de usinagem. Aqui é uma fresa. Que vai cortar essa parte frontal. No próximo frame já aparece ele cortado. Essa fresa, ela vem e vai fazer todo aquele buraco que a gente vai ver aqui, ó. Joga água pra... Que é trabalho com temperatura. Tá vendo? Aqui ele já tá com buraco. Era aquele bloco. Ele faz toda essa usinagem. Tá vendo? Então demora um puta tempo, ó. Aqui eu acho que já é até outra broca, tá? Ó. Fazendo todo o detalhe daquela peça. Já dando uma polida. Já dando um acabamento, ó. Essa água aqui é por causa da temperatura, tá? O negócio tem muita frição pra não aquecer o material, não deformar. Eles jogam a água pra manter isso aqui refrigerado. E ó, os detalhes aqui da fresa, ó. Que legal. Esses riscos aqui é quando ela tá fazendo essa parte abaulada, tá? Primeiro eles fazem essa parte abaulada. Depois a fresa vem, passa e deixa arredondadinho. Olha lá, como a peça já vem polidinha, bonitinha, cara. Né? É muito irado. E pelo que eu vi aqui, é feito só num ponto. Só feito pela parte de cima, tá? Deixa eu ver aqui. Só dar uma voltada pra ver se ele vira a peça. Aqui ele tá de cima. Ah, ele dá uma virada assim na peça, ó. A parte de baixo aqui, ó. Dá pra ver que ela tá um pouco inclinada. Então ele vira a peça pra poder ir ajeitando o posicionamento da onde vai ter a furação. Então é uma fresa que funciona em vários eixos, tá? Em seis eixos, provavelmente. Bonito pra caralho. Olha lá a pecinha bonitinha, tá vendo? Muito louca, ó. E daí tem um monte ali, né? Parece a cara do T-1000, ó. Aqui é um apolimento, cara. Indo tudo isso daqui pra deixar isso aqui brioso, né? Como a gente costuma dizer. Bem brilhante, né? Essa espuma aqui rosa. Isso daqui provavelmente é um apolimento. Isso aqui é um berço pra deixar ele fixado na... Parece que imagina isso aqui é uma máquina. Imagina o torque vai mexendo. Isso aqui pode mover pra caramba, né? Olha lá. É muito legal. Isso aqui é areia, tá? É como se fosse areia. Ele faz uma granulação. Provavelmente esse projeto, assim como na maioria dos projetos da Apple, eles são... É um alumínio fosco. Vocês já repararam, ele é fosco. Isso aí é um jateamento, tá? É jateamento com areia. Um banho de areia. Então ele vai passando, fazendo esse movimento, tá? E vai deixando o negócio mais fosco. Ele vai riscando, entre aspas. Só que ele vai riscando da maneira adequada. Então deixa todo o material, todo ele fosco, bonitão, sabe? Pô, puta processo maravilhoso, né, meu? São vários ali. Então ele tá recebendo um abrasivo pra deixar ele fosco, tá? Que é um acabamento final. Beleza? Olha lá que legal. Ó, como ele já fica fosco. Ele sai foscão, bonitão, tá vendo? Isso aqui tudo foi feito na usinagem, tá vendo? Todos esses cortes. É muito legal. Então, ó lá. Ah, ali ele tá marcando a laser, ó. Gravando a laser, provavelmente o nome da Apple. Aqui, ó. Aqui. Ele tá gravando a laser, provavelmente o nome aqui. Apple, o número de produção, o ID, aquilo lá que a gente vê nos computadores, tá? Provavelmente ele tá gravando isso. Aqui ele já começa a colocar a parte eletrônica, ó. Né? Então você tem o frame, ali ele já mostrou as lentes. Ó, ele encaixa ali, ó. Tem toda uma estrutura de... Provavelmente de metal ou de plástico. Acho que aqui é de plástico, no caso. É a parte interna onde tem botão, ó os botões aqui. Botão, estrutura, câmera. É, tem todas as estruturas bonitinhas pra encaixar, tá? Ó. Ó lá. Tá vendo? Ali é a parte, ó, de plástico. Tem uma operação aí de mão humana aí, ó. Que é o cara conectando os pluguinhos mesmo, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Aí aqui, ele tá justamente no berço já com a parte de plástico toda montadinha. A estrutura aqui, tá? Tem um negócio legal que essa tela, existe uma tela de LED aqui dentro. Tá? Isso daqui é uma tela. Tá? Ali na frente. Ó lá. Isso aqui é uma tela de LED, ó. Aí ele já vem com o glass, ó. Ele já dá um acabamento aqui, ó. Ou é uma borracha, ou é uma pintura. Tem um acabamento agora nesse glass. Naquele vidro. Tá vendo? Ou isso aqui é obesitado. Eu tô meio na dúvida. Pode ser só o reflexo na hora que ele faz o acabamento do vidro. Eu acho que deve ter algum truque aqui. Ó lá. Isso aqui é a parte já dos componentes eletrônicos que tá sendo montado. Então essa parte da frente é montada. Tá vendo? A estrutura de plástico junto com o vidro é montado. Aqui. Tá? Enquanto isso, tá sendo montado a parte de alumínio com todo o sistema eletrônico. Tá? Do produto ali, ó. E já fazendo leitura pra ver se a posição tá certa. Ah, isso aqui é legal. Ele vai colocando a cola que é onde você vai colar o vidro. Ó. É isso mesmo. Ó lá. Ó. Daí ele põe sob pressão o produto. Leva pra câmera pra, na verdade, pressionar tudo bonitinho. E finalizou o projeto. Tem um outro vídeo aqui do Apple. Deixa eu ver. Tem um aqui do lado. Que é o Vision Pro. Cara, na boa. Vamos lá. Tá vendo essa parte aqui? Tá mostrando o olho dela. Falar, caramba, meu. Como é que ele faz isso? Tem uma tela. Aí, tá? Tem uma tela frontal com aquilo lá que eu mostrei. Porque você vê que ele é todo fechado. O que que o Apple faz pra poder te dar uma impressão? Ele, na verdade, não faz uma imagem sua e joga aqui pra dar o reflexo nessa tela. Pra poder ver seu olho. Ele faz um avatar seu. Ele escaneia e faz um avatar da tua cara e joga ali. Então, o que você tá vendo aqui é computação gráfica, tá? O que você tá vendo aqui é um modelo 3D. O legal é que eles fazem meio escuro. Então, dá a impressão que é uma pessoa olhando. E, na verdade, é o olho da pessoa. Porque escaneia tudo direitinho. É perfeito. Como se fosse transparente. Isso é uma puta sacada de produto, tá? Assim, não tem nenhum o que dizer. É uma puta sacada. Porque a pessoa que tá com o óculos enxerga fora. E quem tá de fora consegue enxergar e falar. Cara, a pessoa tá olhando pra mim. Aí eles vão dando um exemplo, né? Nesse vídeo aqui eles vão dando um exemplo. Você pode jogar. Você tem a questão da movimentação. Aí, na hora que você vai falar com a pessoa. Você pode abrir. Você tem o olho aqui. Parece que a pessoa tá falando com vocês. Parece que você tá com uma máscara de mergulho. Eu acho bem ridículo, tá, cara? Assim, puta produto que não tem nenhum o que falar. Mas, meu, é bem babaca, tá ligado? Aí ele mostra que você pode ter uma imersão. Você pode usar. Jogar até videogame, ó. Aqui, ó. Estou jogando o Playstation, quer dizer, numa tela, né? Não sei quantas mil polegadas lá os caras falam o que dá pra fazer. Acho interessante, assim. Ah, isso aqui é panorâmico. Ele pega aquelas fotos panorâmicas que às vezes a gente tem. E ele abre panorâmico. Você pode ficar olhando a foto. Tem câmeras de alta resolução na frente, tá? Existem as telas onde tem que são monitores. Monitores, segundo ele, que é mais... Tem uma resolução maior do que 4K, tá? Então, a definição é bem maior em cada olho. Por isso que é caro pra caramba. E ele trabalha com dois conceitos, tá? Ele trabalha com o conceito de realidade aumentada. Ou seja, eu estou vendo o espaço onde eu estou e as coisas são projetadas ali. Eu consigo mexer, né? Ela vê isso daqui. Então, os aplicativos flutuam aqui no ar. E você está vendo o espaço ainda existente. A realidade virtual também ele trabalha. É no momento em que ele fecha inteiro. Aqui mostra, ó. Ele regula ali, ó. Fecha totalmente os componentes. Olha que legal. Isso aqui da saída de som é muito bonito. Então, aqui tem os componentes que protegem aqui pra não deixar entrar luz, né? Tem o óculos aqui que não é nem tão grande, viu? Ele é bem bonitinho. Ele é bem elegante aqui. Isso aqui deixa mais, né? Mais robusto. E aqui é um negócio bem legal. Aqui já a saída de som que sai direto pro seu ouvido. Aqui a regulagem da band e tal. Normal, né? Vamos lá. Isso é legal. E aí a gente está falando de design de um produto novamente. Que é... Você separar as coisas, e é possível você separar. É legal pra você conseguir lavar, limpar separadamente, tá? Porque isso é uma treta. Eu tenho, por exemplo, o óculos da Playstation, né? O VR2. O VR2. Puta, é um saco. Fica limpo. Tem que descolar tudo aqui. Ele é mais chato pra você destravar. São detalhes da Apple. Quando ele faz produtos, os caras são fodas, né? Que é o detalhe dele fazer o tecido de um jeito que o tecido molda no rosto. Porra, é legal pra cacete isso, tá? Isso é ridículo. Nossa, mano. Eu tenho certeza que vai acontecer umas merdas assim. Queria se falar. A gente botou a bateria pra ter autonomia. Porque, afinal, funciona duas telas de 4K no T1 em cada olho. Um monte de sistema com câmera 100% funcionando. Rodando. Puta, botar a bateria aqui vai ficar muito pesada. A gente colocou a bateria no bolso. Cara, eu tenho certeza que vai acontecer do cara roubar a bateria. O cara só ficar com óculos. Essa bateria aí vai custar 3 mil dólares. Isso é muito tosco, cara. É muito tosco. Jesus Cristo. Olha. É tosco demais. Aqui eles vão falar. Aí é sistema de integração que tem. Então, essas coisas não dá pra discutir da Apple. Produto muito topzera. Top, sim. Fino, né? Assim, puta trabalho lindo. E essa parte de interface deles trabalha as duas coisas de uma maneira fantástica. Tecnologias. Aqui, ó. Ou seja, eles pegam um pixel do iPhone que tem hoje. E botam 66 pixels em um pixel do iPhone que tem hoje. Né? Então, isso é o grau de resolução. Insano. Ó. O som é legal. Que ele sai bem aqui, ó. E fica bem na posição do ouvido. Eu achei interessante isso. Tá? Tem que ver como é que funciona na prática, né? Deve dar pra botar fone de ouvido, obviamente. Mas isso aqui é bem legal. Ó que legal. Isso é legal. Ó. Isso também é legal. Ele faz um surround, né? Bom. Aí, o último vídeo. É a produtora lá que eu acho legal. Eu vou deixar aí o link, tá? A Alexandra McKins. É responsável por isso. Pelo Apple Vision Pro, né? É engraçado que o Apple Vision já vem com o Apple Vision Pro, né? Eu não sei se vai ter só o Apple Vision. Talvez, né? Eles já lançam o Prozão. Estranho já ter. Apple Vision Pro. Deve ter um abaixo. Um de entrada, provavelmente. Que esse custa 3.500 dólares. Vai ter um de 1.500 dólares. Que vai fazer metade das coisas que se faz. Tá? E aqui também ele vai falando. Explica como é que é a usabilidade. Eles criaram um vídeo pra mostrar a usabilidade desse produto, tá? O dinossauro, ele olha pra você. Você interage com ele. Ele vai seguindo você. É uma realidade aumentada junto com a realidade virtual, tá? Então, eu vou deixar os links dos vídeos aí embaixo, né? E beleza. Bom, é isso, né? Vale a pena ter um Apple Vision, né? Desse? Cara, no meu ponto de vista, nem ferrando. Não vale a pena. É caro pra caramba. Eu acho que o que ele traz pra você não é coisas tão inovadoras assim. Ele não tá mostrando nada que é inovador, nada que é surreal, tá? O Google Glass já tenta fazer um projeto que foi meio engavetado, mas é capaz de retornar depois. Que aí eu entendi um pouquinho que era um óculos que parecia um óculos mesmo. E ia ser só trabalhar a realidade aumentada, tá? Ele é bonito pra caramba. Isso aí não tem discussão, né? Mas parece ser uma máscara de mergulho. Você tem que ter toda uma imersão pra fechar. E ele trabalha com esses dois universos, né? Ele trabalha com o universo da realidade aumentada, que é uma coisa que eu acho muito legal. A realidade aumentada eu acho bem legal. Que é você interagir no espaço, quanto de comunicação as coisas podem te dar. Imagina se eu olhar pra um objeto, todo o histórico desse objeto. Eu vim falando se eu olhar pra um produto e você vai saber o preço aqui na tela. Tudo isso eu acho muito legal da realidade aumentada. Só que eu acho que é um produto muito caro. Você sai com um negócio desse 30 pau na cara, né? Mesmo em dólar, cara. 3.400 dólares, tá? Você sai com isso daí. Isso daí eu acho surreal, tá? É legal ter o produto. O produto é muito bem feito. A interação é foda. Esse vídeo mostra a interação. Ela vai explicando. Porra, você tem realidade aumentada. Realidade virtual. Cara, é muito legal. Mas é um produto, assim, tipo... É bem ruim, cara. O objeto em si, o que ele propõe, não propõe zero de inovação. Ele tá inovando em nada, tá? Tá inovando em nada. Ele tá fazendo um produto maravilhoso, com qualidade e componentes, assim, insanos. Mas tá inovando porcaria nenhuma. Principalmente quando a gente olha pro iPhone, tá? O iPhone, que foi lançado em 2007, né? 2008, 2007, 2008. Cara, ele revolucionou. Ele quebrou as pernas do mercado. Porque a gente tava vendo em celulares. E ainda não tinha um teclado. O BlackBerry tava estourando. Porque era um que você podia digitar, né? Por mais que fosse pequenininho, você podia digitar. E era um smartphone. Os caras falaram, meu, e se a gente fizer um onde... Não tem botão, meu. Vou no touch. O touch era uma coisa revolucionária. Aí eles usaram o touch pra integrar e fazer três coisas, né? Eles vendem isso lá. Eu falo, com esse telefone, você vai conseguir navegar na internet igual você navega num computador. Que é o Safari. Pô, como assim? No meu celular, eu vou navegar na internet. Pô, você pode ouvir música que você já faz no iPod. Caraca! E você ainda pode ligar, né? Então, são três produtos em um, né? E aí você vai falar, cara, ele integrou. Ele realmente trouxe uma inovação no produto. Ele trouxe uma intencionalidade. E eu acho que, mesmo assim, o que veio acontecendo no iPhone foi uma evolução de features. Mas não necessariamente de upgrade. Tipo, é um produto novo. Tá? Ah, botou uma câmera a mais. Agora tira em 3D. Fez tal coisa. Agora pode fazer tal coisa. Aliás, esse daqui tira foto em 3D também, que isso é legal. Porque eu falei, inovador, nenhum produto tira em 3D. Eu acho que ele comenta aí, numa dos produtos. Que é tipo, você tira a foto e depois você pode ver a foto em 3D. Sabe? Cara, a Nintendo já tinha feito isso, tá? No DS, 3DS dela. O primeiro 3DS, que eu acho que é de 2013. Cara, você tirava a foto e vinha em 3D ali no software. Eu já fazia essa imagem em 3D com duas câmeras, tá? Isso aí já faz. Já tem um monte de que faz. É um produto bonito. Ele é muito mais compacto do que, por exemplo, o monstro que eu tenho ali, que é o VR2. VR2. É, cara. Mais do que os outros. Tem uma puta inteligência? Agora, é um produto útil? Não. Na verdade, o que você tá comprando nesse produto é muito mais um computador. Você tá comprando um Apple Pro, tá? Você tá comprando exatamente um computador de mesa pra colocar na sua cara e daí você vai usar com a mão. Você tem que ter uma nova usabilidade. Então, assim, tem que ter consciência disso. Ele não é um produto que você vai sair na rua usando. Eu acho que nem nos Estados Unidos você vai fazer isso, sabe? Tô falando assim, igual o celular que você vai crescendo. Vale a pena ter uns produtos desse no mercado, ter lançado? Eu acho que vale. Sempre é bom, porque isso daí, a tendência é diminuir, é reduzir custo. É melhorar, igual aconteceu com o celular, tá? É ter players que vão brincar com isso. É bom, porque eles já deram um passo à frente. Talvez agora a Google corra. Será que vale a pena comprar ele? Ou compra um computador que pode fazer muito mais coisa, né? Então, assim, é um produto bem... Bem fraquinho no quesito inovação. Ele não tá inovando em nada. Zero. Em tecnologia altamente tecnológica. Produto top de linha de tecnologia. Um produto muito bem executado e top também em relação ao design, ao desenvolvimento. Quando eu falo design, é o projeto. Não tô falando só o desenho, a forma. Mas o projeto em si. Quero testar? Quero. Quero brincar. Se eu colocar ele no rosto, eu vou ficar encantado? Com certeza, sim. Mas não é um produto topzera, assim. Não é... Pra mim, numa média, misturando essas coisas... Puta, design, pra mim, é 10 isso daí, né? Quer dizer, o projeto dele. Quando a gente pensa no projeto todo... Puta, eu acho que dá pra dar um 10 no projeto todo. Ele reduziu muita coisa. Ele compactou. Ele tem os detalhes, tudo encaixando bonitinho. Tá? Usabilidade. Cara, acho 6. A bateria é uma bosta. Imagina a bateria no bolso. Eu achei bem pai, assim. Bem ridículo, tá? Você usa um rabinho aqui. É bem ridículo. Imaginar que você... Tem o celular e você usa uma bateria dessa. É bem idiota, assim. Achei bem fraco. A justificativa. É pra não pesar, mas... Acho bem idiota. Entendo. Mas é bem ruim, bem fraco. Usabilidade, acho que é 6. E assim, inovação em produto em relação a... Nossa, tá trazendo coisa inovadora? Cara, 2. Não, mais que 2, inovação. Realidade aumentada já existe. No celular a gente já usa pra caramba. Já usa em outros componentes. Já tem inteligência pra isso. Realidade virtual. Puta, já tem vários componentes que funcionam da mesma maneira. Eles falam, ah, jogar. É uma tela grandona na sua frente. Você vai ter um computador. Você tá levando, sim, um computador com monitor. Assim, dois monitores de alto padrão. Tá? Um pra cada olho. É bonito. É. É legal. É. Mas eu daria aí média 6. E olha lá, cara. Passa na média porque... Fica muito aquém, cara. Eu acho muito... Ele é lindo. Muito bem apresentado, mas... Putz. Cara... Projetinho... Assim... Puta merda, viu, meu? Quero ver como é que vai ser a venda disso aí. Bom, é isso aí, galera. Ó, não se esquece de dar joinha, que isso é importante demais pra gente. Se inscreve no canal. Aperta o sininho pra receber mais notificação. E esse é o vídeo dessa semana, beleza? Então é isso daí. Até a próxima. E esse é o vídeo da próxima.